Novidade. Bolachinhas Nuko. Está à venda nova bolacha Nuko. Já comeu Nuko hoje? Não? Não perca tempo então. Prove diga sem vergonha. Comer Nuko é bom e sabe bem. Confessionadas pelos famosos pasteleiros japoneses Hirokozito e Hiroko-dói. Projeto financiado pelos grandes e imprescindíveis Hirokozakara e Hiroko-mata. Você já está perito, ou quê? Coma Nuko no trabalho, na rua, coma Nuko no conforto do seu lar. Não perca mais tempo. Coma Nuko já em qualquer lugar. Preço negociável, mas não muito. Não respondo a SMSS. Ligar diretamente para a loja. Loja na Trindade, sede na Via Norte, Portugal. Se pretende encomendar, por favor solicite nos comentários do vídeo.